Em um cumprimento de mandado de busca, a PM localizou uma arma de fogo e drogas numa residência no bairro Vila do Sol. Boa tarde, Eucária, e a todos que nos assistem. Venho aqui com a informação de que a Polícia Militar cumpriu ontem, dia 20 de agosto, um mandado de busca e apreensão em uma casa no Vila do Sol. Segundo a PM, durante as buscas na residência-alvo do mandado, foi localizado na varanda próxima à cozinha um revólver calibre .38 com numeração raspada, municiado com cinco munições intactas dentro de um saco plástico pendurado na parede. E também foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha em um saco transparente, além de três buchas da mesma substância na área dos fundos, dentro de uma sacola. Já na garagem, dentro de um tênis na sapateira, foram encontradas cinco munições calibre .38 intactas. Os policiais receberam denúncias anônimas indicando que os alvos do mandado de 21 anos e 19 anos são os responsáveis pelo tráfico de drogas no local e utilizam câmeras para monitorar a chegada da polícia, o que foi confirmado pelos militares que verificaram a existência de uma câmera de filmagem de cor branca sem marca definida, sem marca aparente, monitorando o local. Durante a ação, uma pessoa presente informou que a máquina de passar o cartão do mercado pago encontrada no local pertence a um dos alvos, mas não soube explicar o uso dela. Diante das evidências, foi dada a voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados à delegacia de polícia civil, onde permanecem à disposição do delegado de plantão para as providências cabíveis. Eu volto com você, Eucária. São 12 horas e 10 minutos. Boa tarde, muito obrigada pelas informações desta ocorrência registrada em Paracatu no dia de ontem, no bairro Vila do Sol.